Não é só perguntas que me fazem. Há desculpas que me dão também. Ah, faça isto. Ah, eu não tenho tempo. Não, eu não tenho jeito. Eu não nasci para isto. Todos nós temos recursos para agir. Podem ser até de coisas técnicas. Mas como é que eu vou fazer o vídeo? Eu não tenho como fazer o vídeo. Tem, tem. Hoje em dia tem. Toda a gente tem. Pode fazer um vídeo com o telemóvel. Os telemóveis é o melhor que há. Tem câmaras boas. Toda a gente sabe mexer no telemóvel. Eu tenho uma criança com 5 anos. Agarra o seu telemóvel. Estuda bem como é que fica melhor. Estuda bem o seu enquadramento. Que luz é que é a melhor. Tudo o que mostra à sua volta. Até a sua própria roupa. Tudo tem que estar adequado à mensagem que vai dar. Mas todos nós temos recursos. Recursos técnicos. Se não tem um projetor, tem um bocadinho. Mas tem que ter luz, não é? Dizer, ah, não tenho ninguém para me ajudar a fazer um vídeo. Não tenho ninguém. Não precisa. Precisa de um grande amigo. Para poder ajudar um bocadinho. Que é um tripé. Mas também não é essencial. Não tem um tripé. Faz um montinho de livros. Põe lá o telefone. Portanto, é puxar para a cabeça um bocadinho. Todos nós temos recursos. É olhar à volta. E ver como é que vamos conseguir chegar àquilo que é essencial. Que é comunicarmos. Dizermos aquilo que temos para dizer. Que os outros ouçam o que nós temos para dizer. E avançarmos na nossa vida. Porque ficar com coisas por dizer. Ou ideias boas por partilhar. A desculpa não serve. Tudo vai da organização da sua vida. Às 24 horas só. Mas 24 horas para todos. Há pessoas que o dia dá para 3 mil coisas. E outras que não dá para nada. E a desculpa do não tem tempo é o quê? Que é a prioridade da sua vida. Priorizando a sua vida. Vai perceber o que é que é realmente importante. Passar a ter tempo para as coisas mais importantes. O não tem dinheiro também é uma belíssima desculpa. Porque muitas vezes não é uma desculpa. Mas neste caso não se aplica. Porque o telefone toda a gente tem tempo. Temos que nos comunicar. E os telefones todos têm em câmara. Essencialmente é. Como é que eu vou fazer. Aquilo que eu tenho de fazer. A nível de comunicação. Com os recursos que eu tenho. Porque tenho. E vamos até imaginar que não tenho. Peço ajuda a um amigo. Alguma amiga. Poder ficar lá a suorar o microfone. Ou tirá-lo para o Pini Lamp. Não nasci para isso. Também é muito bom. Porque toda a gente nasceu para comunicar. Não temos alternativa. Nós temos de falar.